Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Vila Nova, por unanimidade, alterou o Estatuto. A partir de agora, mandato de quatro anos. A atual gestão está a dois. Vai ficar mais dois. Hugo Jorge Bravo, então, até 2025. De onde partiu essa ideia, Hugo, de alteração no Estatuto? Prazer falar contigo na PUC-TV. Obrigado. Primeiro, a gente agradece a Deus. A gente começou por iniciativa do próprio presidente do Conselho, o Décio. E aí ele foi mobilizando o pessoal aí dentro, conversando com a gente. E aí acabou que a gente, vamos dizer, vai pegando, vendo aí o que você fez, o que você está podendo fazer, onde você errou, às vezes a chance de querer acertar, às vezes vai errar outras coisas, diferente das que você já aprendeu. E aí, pelo contexto de toda a diretoria ali, todos entendiam que essa era uma posição que deveria prevalecer. Levamos ao Conselho e ali nós tivemos a aprovação por unanimidade de ficar mais dois anos. É bom que se diga que esse é o limite. Realmente, aí, eu vi até gente falando assim, ah, e daqui a 2025 muda de novo. Não, não, não vai mudar porque aí já vão preferir vários dispositivos legais que aí vai ocasionar prejuízos para o clube. Então, é o máximo que a gente pode sonhar esses dois anos. Deus abençoe que a gente chega lá com muita saúde e energia. Hugo, eu me lembro que, do seu primeiro mandato, do primeiro para o segundo, você tinha até dúvida se iria continuar. E agora você resolve continuar mais dois anos, estendendo no total de seis. O que te faz aceitar esse desafio de continuar até 2025, seu mandato? Mas, primeiro, é, como eu disse, esse grupo de pessoas que estão envolvidas é um projeto que a gente tem de melhoria contínua do clube, de um desenvolvimento aqui sustentável, de construirmos aí cada vez mais as bases para que a gente consiga os resultados desportivos. Alguns apareceram, outros saíram o contrário do que a gente imaginava, mas, todo esse movimento de pessoas, de boas pessoas envolvidas, que faz com que a gente ainda continue nesse desafio, um desafio difícil, cara. É, ficar quatro anos igual nós estamos ficando, mais dois anos, é um, é abdicar de muita coisa, renunciar a muita coisa. Talvez, e até me desculpe aí, a gente, é a posição mais ingrata que tem no futebol, então, eu não consigo nem te dar uma explicação com racionalidade do porquê a gente faz isso. Qual é o seu objetivo até 2025? Dezembro de 2025, você espera que o Vila esteja em qual situação? Olha, é, os nossos objetivos é manter essa linha, como eu te disse, a nossa linha de trabalho. Nós precisamos de um título, nós precisamos de um título, seja qual for a competição, nós estamos precisando levantar um caneco, por mais que existam várias equipes tradicionais do Brasil que, 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 que às vezes não tem título nem nacional, de nenhuma divisão e disputaram várias, mas a gente precisa de um título, assim, na presença do torcedor, eu acho que, que a gente precisa dar essa resposta, mas o título, ele vai vir com a consequência de um trabalho.